É, e o convidado de Fernandinho e Ofélia, hoje é um dos maiores artilheiros de todas as épocas, Roberto Dinamite. Que é, vai sair, meu bem? É, vou sair. Nós vamos sair, aliás, nós vamos sair. Vamos? É, hoje ia receber aqui um grande amigo meu, um cara que todo mundo admira nesse país, um cara de fato extraordinário, o Roberto. Roberto do Vasco da Gama, é, mas hoje eu não estou muito afim de papo, então é melhor a gente sair, vamos deixar o Roberto dar essa na trave, né? Chegar aqui, bate com a cara na porta, tá encerrado o assunto. Vamos deixar. Quanto não adianta mais, aí. Juiz já deu início à partida, deve ser ele. Seja o que Deus quiser, né? Pelo amor de Deus. Vê lá como é que tu vai te comportar na frente desse meu querido amigo. Roberto, meu querido, mas que prazer, que alegria você é da nossa casa, tudo bem, com vocês, tá tudo maravilhosamente. Deixa eu apresentar a minha mulher, a Ofélia, olha quem tá aqui. Não precisa nem apresentar, este é o grande dinamite. Ai, não, com dinamite não, pelo amor de Deus, leva esse dinamite pra bem longe, hein? Aqui nem lugar de bomba, né, meu amor? Ele vem pra cá trazendo dinamite aqui pra casa? Não, minha filha, é Roberto Dinamite. O apelido dele é que é dinamite. Ah, bom, desculpa, agora eu entendi, quer dizer que seu nome é Roberto, né? Ah, o pê, seu drônimo, o dele é que é dinamite. Senta aí, senta aí, senta aqui, Roberto, senta aqui. Vamos sentar, por favor. Senta aqui, não repara isso que a Ofélia tá dizendo, senta aí. Tá comentando aí pra quem? É pra você. Não, senta você, criatura, pelo amor de Deus. A Ofélia diz essas brincadeiras assim pra deixar os convidados da gente à vontade. E você deve ficar à vontade como se estivesse na sua própria casa, porque aqui você só tem amigos e admiradores. O Roberto não é o que você tava pensando, a bomba que vai explodir a qualquer hora, não. O Roberto é uma exclusão, é uma dinamite dentro da área adversária. Toda vez que o Roberto espicha assim, a perna esquerda, que ele joga a bolinha na frente, aí todo mundo tá gritando, esperando aquela explosão dentro da área. A explosão daquele gol que fica na garganta de uma das maiores torcidas desse país, que é do nosso querido Vascão da Gama. Ai, Fernandinho, como você é falso. Tem assim, tá? Vamos por favor. Ai, você é muito mentiroso, meu amor. Não tem vergonha, não? O que foi? Que isso? Outro dia veio aqui aquele moço, o Junior, né? O Junior, o Junior. Junior, Junior. Pois é. Pois é, aí você disse o nosso Flamengo. Agora ele chegou aqui o nosso querido Vasco da Gama. Ai, Fernandinho, tenha vergonha. Então nós não semos bota no fogo, Fernandinho? O que foi, Fernandinho? Não foi nada não. Foi eu que esbarrei com a minha canela no bico, sapato, Fernandinho. Isso também acontece muito comigo. Eu canso de bater com a canela no bico da chuteira dos velhos. Ai, meu Deus, você tá começando. Tá começando o momento que eu não gosto. Momentozinho de provocação. Vê se tu cala tua boca, que ele já tá começando a fazer gracinha também, viu? Pelo amor de Deus. Ô, Alberto, vamos falar de ti. Eu quero falar do futebol. Ai, eu adoro, adoro falar de futebol. Ouvi coisas do futebol. Ela gosta de futebol. Eu adoro futebol. Então, contando, ouvindo coisas assim, falando de futebol, eu gosto muito, né? Não, meu amor. Agora, o que eu sinto mesmo é pensar que, tendo ele aí falando de futebol, coisa que eu adoro, só de eu pensar que você tava querendo que ele chegasse aqui e desse com a cara na porta... Eu fico tão sentida... Cala a boca, Ofélia. Tais me entregando? Cala a boca. Olha, Ana. É, não, não. Nada, nada. Não, não, não. Não foi bem assim, não. Deixa o Alberto falar. Não era bem, não era bem essa a intenção realmente de Fernandinho, não. Ah, se bem que a intenção de Fernandinho era uma intenção assim, meia dúbia, não é? Quer dizer que ele tava querendo realmente, era fazer como ele fez da outra vez que veio aqui em casa, aquele sanador biotônico, e aí fingiu que a gente ia sair e me deixou presa no elevador. Não era isso que você queria fazer? Presa onde, Ofélia? No elevador. Que elevador, coisa nenhuma, Ofélia? Olha o Roberto aqui, elevador, elevador. Toda criança sabe, elevador é outra coisa. É, é. Então me diga o que que é elevador. O que que você faz essas provocações? Você diz besteira e manda... É, o que é elevador. Diz aí, Roberto, o que é elevador? Ah, não sei, Fernandinho. Você que é o técnico dela, você que tem que saber. Aí eu que sou o técnico. É o técnico jumento, foi o que ele quis dizer. Pois eu sei, tu não sabe, ele não sabe o que é elevador, mas eu sei o que é elevador. Elevador é um cara que tá muito doente, com muitas dores, tá sofrendo, gemendo com dores, um amigo vai visitar e na hora que o amigo sai, desprende assim, o que é que eu posso fazer por você? E o doente diz, ai, elevador. Foi o que eu pude arranjar agora no momento, né? Deu pra sair, não deu pra sair? É, veio mais ou menos, mas deu pra sair. Deu pra sair, eu fui meio tijolado assim. Mas, Roberto... Foi muito redondinha, mas... Mas dá, dá assim, pra você dar qualquer ombro. Pode vir pipocando que você, Titu, vai pipocar já já com o cascudo que eu vou te dar aqui. Roberto, vamos falar de uma emoção muito grande que deve sentir o jogador. Como deve sentir o artista, o médico, o advogado, nas grandes decisões. Pra você, na sua carreira, tão brilhante, você é um artilheiro nato, você é um homem que cheira, de fato, a gol. O Brasil todo lamentou que, contra a Itália, você não estivesse presente. Eu tenho certeza que o resultado teria sido outro. Mas me diga, qual é a sua emoção em saber que está se aproximando o festejo dos seus 500 gols no futebol brasileiro? É, dentro da minha profissão, acho que é uma marca maravilhosa. E, pra mim, é um motivo maior, a razão maior da minha presença dentro do campo, é o gol. E eu conseguindo chegar a essa marca de 500, eu acho que é uma coisa que, pra mim, como profissional, me realiza muito. Quer dizer, só está perdendo mesmo pro Pelé, não é? Pra senhora. Pra mim, como assim? Que mais besteira que a senhora diz, ninguém diz. Pode fundar até o borracho. É uma boa, Fernandinho. Hein? O que é? Eu não entendi assim muito bem, ele falou o negócio da... Ele mandou tu fundar borracho. Ai, que isso, né? Ele não quis dizer... É, ele quis dizer que tu vai fundar uma torcida pro... Não quis dizer não, faz assim não. Faz assim não, peraí, agora que eu entendi, negócio de borracho. Ah, Roberto, peraí, eu estou recebendo você com um carinho, com amor. Você tem admiração de todos nós desta casa, aliás, de todo brasileiro. Porque você é uma pessoa simples, humilde, grandiosa nos esportes brasileiros, no esporte mundial. Agora você não pode chegar e ofender minha mulher. Um dia, deixa o Zico, esteve aqui e mandou ela fundar a flaburra. Agora vem você e manda ela fundar a borracha. Peraí, pelo amor de Deus. Isso aqui é a mãe dos meus filhos. Essa que você está vendo aqui é a minha jurema. É, a mãe dos meus filhos, a mulher que dorme comigo, que me faz carinho. Quando eu venho do jogo cansado, ela que me dá massagem. Passa a mãozinha em cima de mim, é isso, minha filha? Me ajeita, me revigora. Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos conversar. Ela pode não ser um craque no português, goleadora no português, mas é goleadora no meu coração. Portanto, vamos conversar, tu não conversa mais nada. Bombinha? Bombinha não, dinamite. Sim, dinamite. Mas dinamite, bombinha, tudo faz pum. É isso, cara. Peraí, foi um prazer muito. Ah, não vai agora, Roberto. Então você me desculpa, eu tenho que treinar agora, tá? Ah, vai ter treino já tá? Foi um prazer muito. Ah, bom, se tem treino, tem que ir. Ah, prazer. Continue treinando, continue treinando, porque eu quero ver você não é só nos 500 gols, não. Quero ver você nos mil, não é isso, Roberto? Nos mil, Zimuzi, ele vai fazer os gols. E a senhora também. A senhora também, continue treinando, pra dizer a milésia é uma besteira. Peraí, peraí. Tchau. Olha aí, tá vendo? Saiu gozando da gente. Aí, gozou. Gozando por causa de quê? Aí, gozando da gente, mas um amigo que eu peco por tua causa. Ah, eu tenho culpa de ser um amigo, você é de mental, você é... Devia de estar, era um manicômico pra mudar de vez. Não imagina, não sabe? A gente fala que ele vai fazer o meu Zimugou, ainda sai gozando. Pela, Júlia, pelo amor de Deus, eu vou matar essa mulher, pelo amor de Deus. Deixa eu falar, hein? Deixa eu falar, pra eu estou a abrir a boca quando eu tenho certeza. Meu Deus. E aí, gozando. E aí, gozando. E aí, gozando.